Pronto. Qual a metade do dobro? A metade do dobro de 11. Atenta segundo. Qual a metade do dobro de 11? Temos aí três participantes, com a metade do dobro de 11. Gente, a metade do dobro de 11 só pode ser o próprio 11. O dobro de 11 é 22 e a metade é 11. Beleza? Vamos para a próxima. Vai seguir o Andinho. Avançar, acho que o Andinho já tem respondido errado. Se ontem foi segunda-feira, amanhã será quanto? Se ontem foi segunda-feira, amanhã será quanto? Gente, se ontem foi segunda-feira, hoje é terça, né? Então amanhã será? Quarta-feira, né? Quarta-feira. Duas pessoas acertarem. Olha o ranking. 20% em primeiro. O Andinho em segundo. Avançar. Dez por cento e sessenta. Isso aí tá fácil, né? Dez por cento e sessenta. Pra achar dez por cento e sessenta, você faz o quê? Você divide por dez. Então vê se você quiser achar dez por seis por um. Você divide por dez. Já vai dar seis. Aí os três acertaram. Próximo. Um por cento e sessenta. Gente, um por cento e sessenta. Tem uma técnica, né? Quando você quer achar um por cento de um número, você divide por cem. Se pra achar dez por cento você divide por dez, pra achar um por cento, basta dividir por cem, né? E quando você divide por cem, aqui do cem, da sua vírgula vai deslocar duas casas. Tá bom? Ficando zero por seis. Três pessoas acertaram. Vamos que vamos. Letícia em primeiro. Andinho em segundo. José em terceiro. Vamos avançar. Quinta pergunta. Meio mais meio. Quanto que é meio mais meio, gente? Meio é zero por cinco, né? Mais zero por cinco. Vamos avançar. Qual a alternativa certa? Um pacote com trezentas gramas de geleia custa seis reais. O fabricante diminuiu o conteúdo do pote por 250 gramas. E manteve o mesmo preço. Entretanto, serviço de defesa do consumidor, eu digo que o fabricante reduziu o preço do pote na mesma proporção da redução de quantidade de geleia. Para cumprir exigência, o preço do pote de geleia foi reduzido em quanto? Então, veja como é simples. Então, veja como é simples. Se você pegar trezentos e dividir por seis, quer dizer que cinquenta gramas é um real. Se você dividir por seis, você vai ter que ele está pagando um real por cada cinquenta gramas. Cem gramas. Ele vai pagar dois reais, né? E logo trezentas gramas, que é três vezes mais, vai pagar seis. Então, duzentos e cinquenta gramas tem cinco vezes cinquenta gramas. Então, pelos duzentos e cinquenta gramas, vai pagar cinco reais. Ou seja, um real a menos. Um real a menos do que seis reais. Um real. A resposta certa é um real. Vamos para a próxima. A letícia aí está muito boa. Acertou? Vamos para a última questão aí. Se você quiser participar aí do nosso quiz, eu vou deixar aí embaixo o link para você entrar no grupo onde a gente derruba, tá bom, gente? Gente, na instalação de um botijão de gás, deve-se utilizar uma mangueira de PVC apropriada, cujo comprimento deve ser, no mínimo, oitenta centímetros e, no máximo, cento e vinte e cinco. Uma pessoa utilizou uma mangueira cujo comprimento é vinte por cento maior do que o mínimo. Gente, se você pegar oitenta e multiplicar por um vírgula vinte, aí você vai achar o quê? Noventa e seis, certo? Aí você vai encontrar aí noventa e seis. Quando você multiplica por um vírgula vinte, você acha aí o quanto que é. Se for dez por cento, né? Dez por cento de oitenta é oito. Então, o vinte por cento é dezesseis. Então, vai ser dezesseis centímetros a mais. Dá para ser feito desse jeito também, tá bom? Então, vai ser em noventa e seis. Então, vamos aqui para ver o pódio. Em terceiro lugar, José. Em segundo lugar, Andinho. Parabéns, Andinho. Em primeiríssimo lugar, Letícia. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Até a próxima.